Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Estamos chegando com o programa Bronca na Língua Quem apresenta esse programa todos os dias é o Carlos Novaes O amigão de sempre, trazendo aí as melhores e as maiores informações pra você Olha, tem um destaque aqui que chama muito a nossa atenção Mas antes eu vou dizer assim Hoje é dia 2 de julho de 2021, uma sexta-feira Estamos na estação inverno Olha, tem um destaque aqui que daqui a pouquinho eu vou trazer pra você E eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? Pois bem, eu começo o meu programa de hoje Falando que daqui a pouquinho nós vamos trazer aí o Jomar Valença com informações de Curitiba, tá bom? E daqui a pouquinho também eu vou estar falando Falando sobre um escritor palotinense vivo e que parece que ficou no esquecimento Eu vou estar falando desse escritor daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Mas agora eu chamo os nossos comerciais Pensou em um restaurante confortável para seu almoço Pensou? Pensou em que? Sério? Pensou o Cascatas Grill? Então pensou bem Lá o almoço é especial Ambiente arejado Pratos e talheres higienizados E a comida Hum, que sabor, hein? Cascatas Grill O restaurante que os palotinenses adotaram Rua 25 de dezembro Ao lado do correio Telefone 3649-1210 Tá pensando em comprar botinas ou sapatilhas? E não sabe onde? A dica é Butilau Calçados Em Pindurama No estado de São Paulo De propriedade do meu amigo Pedro Evangelista Alvarenga Butilau Calçados Rua Manuel Moraes Número 22 Fone Código de área 17 991 85 1650 991 85 1650 Eu disse Butilau Calçados Pois bem Deixa eu fazer Um agradecimento especial aqui A uma pessoa que me atendeu hoje Presencialmente Foi rapidinho a nossa conversa ali Mas gostei do atendimento, viu? O seu Edson do restaurante Cascatas Grill É, fui ali pegar a primeira mensalidade do nosso patrocínio Olha, fui muito bem recebido ali É uma pena que tive que sair rápido Pois estava Pretendendo preparar O nosso programa Que traz agora Jomar Valença Com notícias direto de Curitiba Uma organização criminosa Que está envolvida com crimes de tráfico de drogas e homicídio É alvo de uma operação da Polícia Civil Na região metropolitana de Curitiba Agentes cumprem 16 ordens judiciais Nesta quinta-feira Segundo a Polícia A Justiça expediu 10 mandados de busca e apreensão E 6 de prisão As ordens são cumpridas em endereços de Almirante Itamandaré e Itaperuçu Na região metropolitana Além de Curitiba Na capital A ação foi desencadeada no bairro Santa Cândida As investigações começaram Após um homicídio que aconteceu no dia 26 de fevereiro A época um homem foi perseguido e morto a tiros no bairro Pinheirinho em Curitiba A Polícia Civil disse Que o crime está relacionado ao tráfico de drogas As investigações apontam que o homem que morreu Estava planejando a morte de um dos suspeitos Que é alvo da operação desta quinta-feira De Curitiba Jomar Valença com as informações da rede AERP de Notícias Produtores rurais do Paraná estão contabilizando os prejuízos Causados pelas geadas de terça e quarta-feiras Cidades das regiões dos Campos Gerais Sul, Sudoeste e Oeste Registraram temperaturas negativas Além dos estragos na produção Os agricultores também estão checando equipamentos utilizados para o cultivo É que em alguns casos O frio intenso prejudicou as mangueiras usadas no sistema de irrigação Para amanhã, o CIMEPAR ainda prevê geada fraca para o centro-sul do Estado A expectativa é que as temperaturas subam nos próximos dias De Curitiba, Jomar Valença com as informações da rede AERP de Notícias Um relatório divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná Apontou que a distribuição de vacinas contra a Covid-19 Realizada pela Secretaria de Estado da Saúde Seguiu as normas técnicas e diretrizes do Plano Nacional De operacionalização da vacinação contra a Covid-19 Do Ministério da Saúde De acordo com a Coordenadoria Geral de Fiscalização do TCE Portanto, não houve favorecimento ou prejuízo Em relação à distribuição de doses a qualquer município De Curitiba, Jomar Valença com as informações da rede AERP de Notícias Olha, se você pretende almoçar com qualidade, requinte e tranquilidade É no restaurante Cascatas Grill, viu? O restaurante Cascatas Grill serve a alimentação que você merece Que você precisa para o seu dia a dia Você que é revendedor de botinas e sapatilhas aqui no município de Palestina Você pode estar adquirindo as botinas e sapatilhas Botlau de Pendurama, Estado de São Paulo A fábrica de botinas e sapatilhas do meu amigo Pedro Evangelista Alvarenga Botlau Calçados, Rua Manuel Moraes Rua Manuel Moraes, número 22 Telefone, código de área 991 Código de área 17 991-85-1650 Eu trago agora as manchetes do jornal A Folha de Palotina E logo na sequência as manchetes do jornal A Folha da Terra Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, então Eu vou estar falando do escritor palotinense Que muita gente vai se lembrar dele aí, não é? Daqui a pouquinho eu vou estar falando dele Dia 3 de julho, Semana do Cooperativismo O ativismo encerra com live de Daniel Cantor Daniel vai dar um show, eu creio que amanhã Um show virtual Saúde Abrigo do frio para vacinação da Covid Muito bom A arrastão contra a dengue em Palotina Recolheu mais de 350 toneladas De lixo Eu vou agora falar o seguinte O município de Palotina Realizou nos últimos meses Um arrastão de combate ao mosquito da dengue Que recolheu mais de 350 mil quilos de lixo E reciclados de bairros da cidade A ação A ação foi desenvolvida pela administração municipal Através das secretarias com apoio de voluntários E da APAVA Outra ação semelhante Aconteceu no último sábado Quando um grupo de pessoas voluntárias Juntou lixo Às margens das rodovias De acesso ao município E também dentro da cidade Que ação linda essa, não é? E você pode ser um voluntário também Nesse trabalho aí, viu? O município e a natureza agradece Frio intenso e geada Pois é, nem vou comentar Câmara autoriza terreno para a sede do Conselho Tutelar Prêmio e a promoção Palotina premiada Segue com a etapa do dia dos pais Cultura informa Novo horário de atendimento da biblioteca pública Olha a manchete que eu quero que você presta atenção aqui Assistência social de Palotina Realiza acolhimento de moradores de rua Maripá climatiza Maripá climatiza o ginásio de esportes Eu chamo os nossos comerciais Ligando 9951 4085 Você encomenda os serviços de alimentação Da empresa Celso Assados e Massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E carnes assadas de três categorias Suíno Frango E bovino Fale com Celso Pedro Ou Grace 9951 4085 Eu disse Celso Assados E Massas Ligando 9910 08 63 Você contrata os serviços de Nando Construção Ou Nando Construtor Há mais de 10 anos Atuando na área de Construção Civil Nando Construtor Construindo com qualidade Peça o orçamento sem compromisso 9910 08 63 Vou falar um pouquinho agora De um escritor palotinense Que me parece que ficou no anonimato Ficou no esquecimento ultimamente E não é desculpa Do movimento Covid-19 Ou coronavírus como queiram Não é desculpa Porque bem antes disso acontecer Já eu percebi Algo diferente Com referência A pessoa do escritor Cadeirante Antônio Agüera Lopes Você se lembra desse cadeirante? Morou na Vila Floresta Naquela época ele não era cadeirante Ele sofreu De uma enfermidade Muito rara Não é? Ele e mais quatro irmãos São portadores De uma deficiência Não é? E o Antônio Agüera Lopes Convivi com ele Ele escreveu aí Muitos livros Relacionados A Bíblia Sagrada Inclusive o primeiro livro Que ele escreveu Se chama Conhecendo O Outro Lado Da Bíblia Por que que eu digo Que esse cidadão Está no anonimato? Está no esquecimento? Porque Os seus livros estão Na casa de sua irmã A Madalena No bairro União Com quem eu conversei hoje Madalena Que trabalha ali Na loja Âncora Conversei com ela hoje Diz que os seus livros Estão ali Guardados E O Antônio Agüera Lopes Está No lar Da fraternidade Ainda bem Que está bem de saúde Está sendo bem cuidado Mas os seus livros Não estão tendo Sucesso em venda Estão parados Então Caso você Queira conhecer Algumas das obras De Antônio Agüera Lopes A semana que vem Eu vou estar vendendo Alguns exemplares Desse livro Tá bom? Você pode estar Ligando para mim Tá bom? Eu vou trazer agora Campanha de arrecadação De cabelos Encerra hoje E amanhã A uma da tarde Eu entrevisto O Silvio Luiz Um pouco secretário Meio empresário Bastante solidário Legal, não? Ô Nelly Blanger A Nelly vai continuar Nos ouvindo A Nelly vai continuar Nos ouvindo A Regina A Regina Secretária De Indústria Comércio E Turismo Vai agendar Uma entrevista Também Para nós Não é? Vai agendar Um dia Para nós Fazermos Uma entrevista Manchetes Do jornal A Folha da Terra Semana é marcada Por frio intenso E formação de geada Em Palatina E região Deixa eu agradecer O meu amigo Celso Becker Por me enviar Essas informações Aqui Muito precisas E muito Preciosas Não? Olha Eu quero Também Chamar a sua atenção Porque Os nossos Patrocinadores Já estão Se mobilizando Aí Para as mensagens De Natal E Ano Novo Inclusive Eu gostaria Que agora O Gustavo Colocasse A mensagem Que gravei Para o Nando Construtor Vamos ouvir É tempo De Natal É tempo De renovar As esperanças Para o Ano Novo Que está chegando Aí Por isso A empresa Nando Construtor Há mais de 10 anos Atuando Na construção Civil No sítio Chácara Fazenda Ou no centro Deseja a você Cliente Amigo E a sua Família Um Feliz Natal E próspero Ano Novo Nando Construtor Construindo Com qualidade Muito bem Eu sigo aqui Com manchetes Do jornal A Folha da Terra Cevale Premia melhores Agricultores Luiz Ernesto Busca Investimentos Para o município Em Curitiba Palotina Conclui Doze etapas Do arrastão Da dengue Com Resultado Positivo Ação do movimento Do Conselho De Da cristandade Recorre Cerca De 21 toneladas De lixo No município Então meus amigos São essas as informações Do jornal A Folha da Terra Eu Chamo novamente Os nossos Comerciais Você sonha em ter um belo jardim Aí no quintal de sua casa Ou no quintal de sua empresa Ou mesmo na sua comunidade religiosa Ou no clube Pois é Eu tenho a dica Nelson Jardinagem Olha O senhor Nelson Roque do Nascimento Trabalha nessa área Desde O 1997 Nelson Jardinagem Entrega o orçamento Projeto Sem compromisso Peça uma visita Pelo telefone 998017361 Eu disse Nelson Jardinagem Meu amigo Se alguém pensa que ovos é comida só de lagarto Está enganado Ovos é alimento É saudável É vitamina Se você deseja comprar ovos baratos Eu indico A residência do senhor Nelson No bairro São Mateus Você pode estar comprando ovos A 14 E a 15 reais Nelson Jardinagem É o que vende Ovos Pra você Muito bem Eu quero Eu quero falar pra você Que A minha campanha de arrecadação de alimentos Ela está Iniciada Tem duas caixas para arrecadação Ali nas portas do Mercado Santo Antônio Daqui a pouco Inclusive Eu vou saber do Sérgio Como que está Essa campanha ali No Mercado Santo Antônio Não é E Você pode estar doando alimentos Para Essa campanha Que vai até Setembro Tá bom? Então você pode doar Sem medo Sem medo E pode estar ligando Pra mim Dizendo Ó Eu doei Meu nome é tal Quero ir pra lista De agradecimento Tá bom? E nós vamos estar aí Fazendo acontecer Campanha de arrecadação De agasalho Das farmácias Do grupo Santo Antônio Também está A todo vapor E vai até Dia 17 De Julho Pergunta que concorre Ao sorteio de livros e revistas Do mês de julho é Qual o nome do primeiro garoto Nascido em Palotina? Qual o nome do primeiro garoto Nascido em Palotina? Responde e concorra A livros e revistas Olha Eu Quero que você Preste atenção Porque na segunda-feira Na segunda-feira Eu vou estar trazendo É A informação Não é? Sobre o consumo De saladas A gente vai estar falando Deste benefício Que é A vantagem Além de se consumir Saladas Frutas Legumes Eu vou estar falando Também De um projeto Chamado Cozinha Brasil Eu fiz um curso No projeto No projeto Cozinha Brasil Do Sebrae E eu aprendi Muitas coisas Muitas coisas Maravilhosas Mesmo Com referência Alimentos Alimentos Saudáveis Não é? Eu Eu gostaria Até Que alguém Nos enviasse Aí Receita De alimentos Com menos Calorias Não? Para que nós Pudéssemos Estar anunciando Aqui no programa Não é? Podemos reservar Um dia da semana Para trazer receitas Não é? Mas Fica aí Mais ao seu Critério Ouvinte Eu Gostaria De Pedir Aí As Pessoas Para Nos informar Aí Sobre O contato Do senhor Eugênio Lechinski É um dos Pioneiros Do município Gostaria De ter Esse contato Para De repente Estar marcando Uma entrevista Com ele Olha No dia Vinte e Cinco De julho É aniversário Do município De Palotina Não é? Então É feriado Municipal E eu vou Estar Aonde? 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 Com o nosso Programa especial Na Estação Rodoviária Olha Eu era Para Estar Na Estação Rodoviária Agora Dia Três De junho Que foi O feriado De Corpus Christi Mas como Eu estava Dodói Eu Não fui Não é? Cancelei O programa Especial E agora No dia Vinte e Cinco De julho Vou estar Ali E no dia Sete De setembro Vou estar Aonde? Em frente Ao passo Municipal Vou estar Fazendo Fazendo Uma Programação Voltada A Semana Ao dia Da Independência Não é? Então Você Você Vai Acompanhando A nossa Agenda De feriado Aí Dia Dia Doze De outubro Vamos ver Onde eu vou Estar Dia Dois E dia Quinze De novembro Vamos ver Onde eu vou Estar Dezembro Deus Proverá Se Deus Nos der Vida E saúde Vamos estar Em algum lugar Não é? Você Que Gostaria De Estar Colaborando Conosco Com Informações Nove Nove Oito Sete Um Cinco Meia Quinze Tempo Esgotado Tchau